Olá meus queridos amigos, vocês lembram do ano passado, ano passado faz um pouco mais de um ano que nós tivemos as grandes manchetes de um possível golpe aqui na Alemanha onde pessoas foram presas por terem preparado um golpe aqui na Alemanha talvez vocês lembrem das grandes manchetes, foi de cima para baixo, em todos os cantos a gente leu sobre isso e as pessoas foram presas e não foram condenadas ainda, não foram condenadas, eles estão presas e agora estavam presos até 458 dias em custódia e agora o primeiro faleceu na sua prisão é, pois é, nada resolvido, não foram acusados, o processo não foi aberto e o primeiro já faleceu gente, nesse momento eu me lembro das cenas 3 mil policiais fizeram busca a essas pessoas coisa louca demais, né, muitas dessas pessoas que foram presas, pessoas aposentadas já de idade avançada uns e outros também cadeirantes, gente, e eles tinham preparado um golpe aqui na Alemanha, gente pois é, e agora então, presos e após 458 dias, os suspeitos que supostamente planejaram um golpe como os chamados cidadãos Reichsbürger em torno de seu líder, o príncipe Heinrich, o décimo terceiro pois, estiveram sob custódia, pelo menos o primeiro julgamento agora foi agendado depois de mais de um ano preso, gente, agora saiu a primeira data que vai sair, dia 29 de abril que vai começar o primeiro julgamento agora, o que me interessa, ou interessou quando eu li isso, o quanto tempo pode durar a prisão preventiva na Alemanha, gente porque, meu Deus do céu, mais de um ano preso, uma prisão preventiva eu sei que também tem jurídicos aqui acompanhando, talvez vocês possam explicar pra nós por quanto tempo no seu país se costuma prender as pessoas de prisão preventiva pois é, eu nunca sabia disso, fui me informar, eu vou passar as informações pra vocês em geral, leva de 3 a 4 meses até o julgamento principal embora possa levar até 6 meses para processos mais extensos Houve alguns casos individuais no passado em que a duração na prisão preventiva foi muito longa Ralf Wolleben ficou em prisão preventiva por 6 anos, gente, e 8 meses Fritz Teuf ficou em prisão preventiva por 5 anos e só depois disso foi aberto o processo, gente, inacreditável a Corte Europeia de Direitos Humanos criticou ambos os casos os dois casos aqui com uma violação da Convenção Europeia de Direitos Humanos na verdade, gente, tudo que está escrito nos papéis quando realmente se trata de ir atrás das pessoas tudo isso não interessa, gente a gente pode ver isso muito bem e agora então, de acordo com a acusação Rolf G. pertencia ao núcleo duro dos chamados Reichsburg que foram presos na maior operação maior operação história alemã do pós-guerra com 3 mil policiais em 11 estados federais em 7 de dezembro de 2022 desde então, estão em andamento 27 dos quais serão julgados em Frankfurt am Main, Stuttgart e Munique acusação, participação em uma organização terrorista preparação de um empreendimento altamente traçoeiro disse que os rebeldes em torno do príncipe Heinrich 13º Reus planejaram um golpe, gente em grande maioria, aposentados, velhinhos, gente e planejaram um golpe do Estado meu Deus, como é que vai? mas tudo bem, né? de acordo com as investigações eles queriam invadir invadir o Reichstag o parlamento alemão em Berlim e prender membros do governo invadir com cadeira de roda e com bengala e velhinhos meu Deus, eu não pra mim isso é uma coisa de doido mesmo invadir o Reichstag em Berlim e prender membros do governo o chanceler federal Olaf Scholz deveria ser capturado e apresentado ao público em um estúdio de TV ao mesmo tempo o príncipe Reus queria proclamar seu próprio novo principado os Reichsbürger queriam governar seu novo Estado com a ajuda de empresas de defesa nacional entre 130 a 180 os números variam deveriam governar o país o braço militar também incluía ex-soldados como o oficial da unidade de elite KSK policiais e ex-políticos pode ser Norbert Gui do distrito de Isale Ola no Estado de Turing também foi classificado como parte do braço militar ele deveria lidar uma das empresas de defesa nacional disse que Robert G entrou para a rede em 2022 Robert G acho que tinha 72 anos gente 72 anos ele era um dos 10 reis em torno do príncipe Reus que seriam julgados em Frankfurt outros 17 reis serão levados aos respectivos tribunais regionais superiores de custódia em Munique e Stuttgart Norbert Gui não sobreviveu à duração excessiva do processo ele morreu alguns dias antes de seu julgamento pois bem gente inacreditável após a tentativa da preparação do golpe então o primeiro faleceu na prisão e não sei para onde ainda isso vai nós queremos também sempre de novo manter vocês informados forte abraço do Absurdição aqui até mais